Fala galera, beleza? Rodrigo Nara com mais um vídeo aqui da nossa série do ouro ao mestre no Arena of Velo Mais uma partida aí, dessa vez a gente vai jogar de BF aí Tava tentando jogar de outras coisas, mas tava impossível, tudo não tava ajudando Então o jeito é ruxar até o diamante aí de BF Vamos lá tentar fazer uma boa play aqui, se o time ajudar né, calma As últimas foram fora Então você consegue chegar no nível diamante, você joga mais sossegado velho No nível ouro ou abaixo você Volta Quase que dava merda ali Vem pra cá Bora Ali não deu pra gente fazer nada, mas tá bom, vamo lá Anduin é um personagem muito massa velho Futuramente eu vou comprar ele, mas eu tô pensando em comprar as Arcanas do Homem Eu consigo jogar com ele, mas eu vejo que ele não tem muita utilidade, porque ele não tem uma Arcanas de Velocidade de Ataque Que dificulta muito pra ele pegar a passiva dele Vou roubar esse packzinho aqui Nossa velho Morreu Um ataque Bele O ataque Boa Anduin E eu vou deixar os Minions, pra mim não vai causar muito dano Eu nem percebi agora que eu vi eles tão sem mago Só tem o... Esse tanque aqui, esqueci o nome dele Vamos fazer a missão Ah, velho Vamos fazer o abissão agora aqui Isso, vamos levar o Heine postura agora vai Consegue levar o abissão mais rápido Vou tentar agankar aqui na selva deles Não Ai ferrou O crag me puxou Me ferrei, mas ta bom Solou, solou de novo Eita, quase Bixi, se tivesse pego ali Nossa, velho, se não fosse a ult do crag ali Levou o Valhant, será? Levou Vou fazer a selva aqui, pra pegar logo o buff da arma Nossa, velho, que afoito Nossa, velho, que afoito Boa Vamos ver o que está ali Estou chegando Peguei o buff da arma Só uma blada Só uma blada Eu sempre cumpro o corpo O corpo Ele está ali Estou chegando Peguei o buff da arma Só um toque Só um toque Só um toque Eu sempre cumpro o buff da arma Leural Boa Você já descobriu Devou passar por um golpe Ouviu que você viu? O Partiu da Minha Guerra de ação Ah, se você ver, você vai ver a sua vez Eu vou ver melhor o que você ver Fora! Na verdade, eu quero saber mais O inimigo já foi derrotado. O inimigo não vai se derrotar. Um inimigo já deve ser derrotado. Olha o HP dela, mano. A nossa vida tem que sair do mid, velho. Sair e não ficar, né? O Zen está jogando super livre já. Levou duas torres aqui. Aí ferrou. Volta, volta. Não, velho. Volta. Não, velho. Volta. Ah, já era. É para ela ter matado o Valhain voltado, velho. As torres, pelo menos, estão iguais. O Zen está na minha jungle, velho. Que lixoso. Vou ter que pegar o buff da arma. Não, estou com seis ainda, velho. Volta, velho. Segue o objetivo. Puts, velho. A gente não vai se derrotar. Mas como é que a gente se derrotou? Não, se derrotar, velho. Puts, velho. Não, não. Não, não. Eu não mostrei aqui Será que deu para levar a torre? Aí que ferrou Ah, já era, velho Nossa, o Valhainen tá... O Valhainen não, né? A Tara tá foda O Valhainen ainda matou 4 O Arden tá jogando bem Agora o time... Tá só ele ali, ó Solando 2, velho Não, mata, mata Boa, Valhainen chegou Caramba Boa, Valhainen Tentar fazer o buff aqui o mais rápido possível Eu já peguei Tô com dame já Vamos fazer o abissal aqui Quem tá aqui é o... O Valhainen O Valhainen Ataca o Drogão do Fissile Nossa, a Tara fica lá, velho A Tara... Já fizeram Volta, volta Pelo menos eu peguei ainda Ó a Tara, velho Vem, ó A Tara, velho Tenta fazer o bêfego A Tara, velho A Tara, velho Tenta fazer o rosto Abissal Vem, ó Vem, ó A Tara, velho Vem, ó Tá, velho Vem, ó Boa É, o Folha da BF é isso, né? Ele matou a Resetuação E tem mais skill E vamos levar aqui, deixa ele brigando lá Dá para levar as duas Já dá para levar a outra aqui de quebra O Super Linha aqui na primeira hora Boa Agora o time tem que ajudar lá o... O Arduin Eu vou avançar os Minions aqui, boa Essa torre cai logo aqui Boa A Bira está jogando super bem também Vou tentar avançar o máximo de Minions possível aqui Caio dois Jaro lá, vou tentar levar essa torre aqui também Boa Acho que vai dar para levar outra ainda Os Minions estão chegando ali Boa 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 eu fiz o abissal, o ultimo vai ganhar mais ouro, tentar avançar essa ordem aqui também e os minions já tá chegando na torre lá e eles não tão vendo o Zeny vai vir aqui tentar me engancar, desce, e deixar o dioduo sozinho lá a torre ali provavelmente já caiu, gg putz, vou morrer ah não, mais um morri ataca a torre Valhain ah, o Valhain tem que levar a torre, velho, ainda pra cá morrer putz ataca a torre, velho volta, o time vai perder por conta disso ah o time tem que voltar, velho o que essa torre foi fazer ali, velho é por essas nubis que o time cai, velho ataca a torre, ataca a torre caramba vamos lá vamos lá caralho o zenz gg é é o jeito para subir de elo que não tem outra não não tem outro jeito ela também é uma regeneração de hp do cranco tem que fazer é corta cura que vai jogando contra ela e contra aquela arum acho que arum se não fizer corta cura velho já a bora lá a gente tá platina uma estrela caímos duas já então é isso galera se você gostou do vídeo e não está inscrito no canal se inscreve tá deixe o seu like para ajudar o canal a crescer compartilha esse vídeo e até a próxima fui